Tipo X, sem explicação, expressivamente mostrando tudo que eu tenho Desenvolvendo, mostrando todo mundo que agressividade não é tudo que eu tenho Canto pra todo mundo poder ver que minha vista de olho aberto não é tudo que eu tenho E tudo que eu trago cê sabe que é foda, que não é tudo que eu convenho Eu tô voando bem lá alto, bem alto, daquilo que eu não sei O penhasco tá dentro de mim, várias vezes eu já me joguei Mas sei que não é o suficiente pra isso, agora eu sei de qual é E toda vez que me joguei eu voltei, porque eu sei que é aquilo que Deus não quer Eu correndo atrás de um sonho, propondo tudo aquilo que eu tenho que propor Se for falar a verdade eu disponho, mas a minha verdade traz mais rancor do que amor Quem diria disso? O prejuízo tá mais difícil Fui trazer minha felicidade, minha tristeza e eu tenho certeza que cê não aguentou isso Mata ela, mata ela, mata ela Olha só, olha só É mais ou menos assim Ela falou que era o X, olha só que eu tô omisso Até porque é certo que meu verso é preciso Agora você tá no prejuízo Você e o X dentro do carro virando lá o queijo suíço Por isso eu faço, mano na disciplina É sério que eu falo, que essa é a rima Até porque hoje você nunca vai ter resgate Pulando no precipício, o nome dele é Bonaparte Então pega sua visão Até porque Bonaparte é uma arma de demolição Até porque é certo que aqui eu vou falar Falou de Deus, sou tipo tetra, é ele que vai guiar Então por isso que eu falo, minha fé tá aqui E eu nunca vou me abalar Mas na verdade é certo que a rima é alheia Você soltou na punchline e fica com sua cara feia Uou, 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 Bonaparte 35 segundos, sono no seu nome, meu amigo Uou, uou, uou Rima de 3, 2, 1, rima Ela falou que agressividade não é tudo que ela tem Porque ela só tem suporte Na verdade o que você não tem de rima Você tem de agressividade e deboche Mas olha só como é que eu faço o freestyle Agora eu vou te ensinar É porque Bonaparte é foda Você paga de foda Hoje você para no lugar Isso que eu faço o freestyle Provando que meu verso é tipo malinha Na verdade o Bonaparte é foda Seu pai pra mim você só é a codinha É sério que eu faço agora Mano, na verdade incomoda Na verdade você paga de foda Hoje você para na sola da bota Bonaparte que encaixa no beat Nem isso você faz, não é diferente Despediço um beat tão foda pra provar Que é a baixa patente Mas sério como é que eu faço Isso daqui vai ser avalanche Agora a bola ganha mais dois pontos E tá pronto pra passar no ranking Aí, 35 segundos direito de resposta Minha alma na pia toda emocionou E vem, e vem Mata ele Mata ele Eu não sou foda, é só fodinha que ele falou Perante todo mundo, geralmente escutou Esse cara é otário Fodinha versus fodinha A diferença é que você foi uma fodinha maldada para caralho Eu fazendo verso que é foda sim Agora eu falo pra você, imprensa xavex Eu não sou x60 show, muda a estação No final a estação, eu sou mal com x Cê não viu isso, isso aqui é batalha Cê não pega disso, agora eu falo bem assim rapá Quer falar da minha patente, ela é muito alta E cê fala que ela é baixa porque cê não consegue alcançar Agora eu falo pra você, difícil Já vi palcos maiores do que esse precipício Fazendo uma rima muito foda Chamou pro terceiro Vou botar esse cara e o corpo na roda O que? Mais alto Não ouvi Vou falar do fundo do meu coração Vocês me convenceram Convenceram o PJ Terceiro round na casa Marulho pra quem quer ver o terceiro round aí família Marulho pra quem começa Vamos fazer uma onda pra ficar bonito e inspirado No PJ vocês vão levantar a mão aqui Partindo daqui Partindo daqui Matei, matei, matei Matei, matei E vem Assim, assim, assim É o punk, é o trap, é o trap, é o punk O que vocês querem vir? É o punk, é o fec, é o trap, é o punk O que vocês querem vir? Quero ver, eu quero vir Quero ver, eu quero vir Só que Bonaparte chega aqui na batalha e acerta o que é que eu te mato Foda maldada para caralho Dessa foda maldada nasceu aqui o astro Ó, como é que eu falo mano Na verdade é sério o que eu vou gastar De um relacionamento tóxico da minha mãe e do meu pai Nasceu o meu irmão para ser titular Ó, pega a missão Olha só como é que eu falo Cê trilha Sério, cê fala de foda bem dada Olha só como é que a arquinha atira Na verdade é sério o que eu falo Até porque mano, não trabalho Bonaparte, ela foda maldada E hoje eu sou foda para o caralho Para o caralho, eu até entendi Isso é batalha, pega a treta Foda para um caralho Se fudeu, eu sou foda para uma buceta Viu? Isso é batalha parceiro Não pega a fita, adianta Vem te mostrando que é batalha Agora eu te falo no meu chegado que você fica mais janta Meu relacionamento com o meu pai é tóxico Entendi agora na batalha, vou explicar Meu pai, minha mãe tinha muito amor E a criobia, a boca nuclear Ele não pega essa fita, desculpa Deixa eu falar, agora deixa eu explicar Pode me faltar, vai soltar Mas nunca faltou que o chefe de foda matar Mano no beat, é certo que é que você arruma a treta Só pra quem conhece aquele meme Pá, se fudeu, cê buceta Ó, tá me faltando Mano no beat, eu tô campeão Essa diferença é de uma buceta Ele fica só, fica aí de buceta Se fudeu, cê é meme Agora eu falo na linha Que tiro foi esse? Bona parte, arminha de aguinha Na moral, vou nem explicar Vi amassando esse cara Bona não vai conseguir me tretar Olha só como é que eu faço freestyle Provando que meu nosso vem com amor Puf, que tiro foi esse? Foi tão rástico e nem ágil que cê nem levou Mas, espera aí, calma Mude o sofá do que fosse arrombado Você falou de buceta, então Que tiro foi esse? É isso, viado É isso, viado? Sério? Que coisa louca! Você gaguejou na minha frente Os peitos da Jojo Enchando a sua boca No sapatinho Hoje eu bato E ele fica todo toladinho Ah, todo atoladinho Mano, na verdade É o que eu vou gastar É a Jojo A plateia todinha E hoje eu vim pra chitar Oh, como é que eu faço freestyle Mano, aqui na moral Você tava jogando free party Só que eu te matei Nessa sua nescau Nossa, muito foda a sua rima Na moral, isso aí é um fatality Chama o IGAMP Pra te dar um fatality Na moral, falo A batalha que você treme Cadê o ADM? Te acertei com a WM O pessoal aqui tá doido O pessoal aqui tá doido Eu aposto Tá não, a gente tá pulando Tá pulando Cafézinho Fazendo escadinho Você fica feliz com o café Não fica? Todo mundo fica feliz com o café Tem quantas pessoas aí? 45 45 pessoas Um beijo pra vocês aí 45 pessoas aqui Já seriam muito mais pessoas Aqui tem 200 Seriam 255 Caraca Tô ligado Ah, miserável É nóis Máximo respeito é você que está aqui Você que está aí E os MCs estão rimando Agora vamos votar Por onde quem terminou? Barulho para as rimas de MC Bia Computado Barulho para as rimas de MC Bonaparte Bia na próxima fase de Bonaparte Toma no céu Isso foi um batalha